Bom mano, eu tinha falado no início da gente fazer, pra fazer isso aqui Pra isso aqui fluir, a gente tem que fazer o que? Tem que fazer 1, 2, 3, 4, parar Só que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, parou 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Acaba ouvindo você, vai Entendeu? Agora consegui dobrar isso duas vezes, que seria 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, dobrou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Olha lá a marca Beleza? Acho que foi, né? É essa levada Agora a outra levada do... Telep-tepo Telep-tepo não era Pa, 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 pa 1, 2, 3, pa, pa 1, 2, pa, pa 1, 2, pa, pa 1, 2, pa, pa, pa 1, 2, pa, pa, pa Só que acontece Agora a gente vai entrar pela metade dela Que seria 1, 2, pa, pa, pa Essa daqui sai fora Vai ficar só essa parte 1, 2, pa, pa, pa Agora vai vir a outra parte Pa, 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 pa Seria o 2, 3, pa, pa 1, 2, pa, pa 1, 2, pa, pa, pum Esse 1 vai ficar pra cá A gente vai tirar de fora Vamos começar daqui pra cá 1, 2, pa, pa, pa Parou Então vamos fazer assim 1, 2, 3, 4, 1, pa, pa 1, pa, pa, pum Não tem Um Ele fez a análise 4, 3, 4, 1, pa, pa Quando entra o 1 da maga Ele fica lenta no 1 1, quando fizer 5, 4, 3, pa, pa, pa Aí entra a banda 2 Então ele fica lenta no 1 Tu calenta no 1? Entendeu? Então aqui o tamborim entra depois do 1 Quando entrou todo mundo, papapá, 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 um, tchá-tchá, vai dar um tchá-tchá aqui. Que tem, foi organizado aqui o que? 15 minutos, né? Pegando isso. Qual seria? Um, papá, 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 papá. Entendeu? Um, pegada do um. Um, papá, 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 pap 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É depois de um vinho Eu coladinho no 1 1, 2, 4 3, 4 3, 4 3, 4 1, né? Não vou falar 1 não 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 Aí vem a mão na gás e bota o dedinho de trás Entendeu? O que a gente pode fazer Então o 1 está aqui Vamos botar o 1 aí, o 1 é a mão 1, 1 1, 1 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 1, 1, 1 1, 1, 1 2, 3, 4 3, 4 3, 4 4 Obrigado.